Com a chegada do verão, as altas temperaturas levam muitas vezes à alteração de hábitos alimentares. As pessoas que têm alergias a alguns alimentos devem ter especial cuidado com aquilo que comem nesta altura e não descuidar a medicação que devem ter sempre por perto. O alerta vai especialmente para aqueles que sabem que têm alergias alimentares. Por isso, as refeições de verão podem ser um perigo. Os pratos sazonais nem sempre revelam tudo o que trazem. Em determinadas refeições mais frescas, podem conter camarão, por exemplo, ou conter marisco, ou conter peixe, ou conter, imagina, nós, ou derivados do amendoim, e que não estão absolutamente identificados. Portanto, os doentes que têm esse tipo de alergias graves, nós tentamos sempre educá-los para tentar sempre saber a composição dos alimentos antes de ingerir. E assim devem ser as pessoas as primeiras a ter cuidado com elas próprias. São doentes que, a partir da DEM, devem trazer medicação para fazer medicação imediata. Quando começam a ter os primeiros sintomas de uma dessas reações. Mas também a restauração deve estar sensibilizada para esta realidade. É muito importante na restauração não desvalorizarem essas queixas e terem certeza que o prato que é servido não contém vestígio desse alimento, porque as doentes fazem reações que são potencialmente fatais. E para que os cuidados com as alergias possam ser mais permanentes, a Faculdade de Medicina do Porto disponibiliza um curso online para que os profissionais do ensino estejam melhor preparados a lidar com esta realidade, com as crianças em ambiente escolar.